Concordo, professor Cortella, é preciso declarar o ouro brasileiro como ouro de sangue, assim como os diamantes de sangue da África? Você sabe que todas as vezes que eu vou, por exemplo, à cidade de Ouro Preto, seja em atividade de trabalho, seja como turista, ao caminhar nela eu nunca posso esquecer que aquelas calçadas e aquele piso e aquela rua, ela não é só uma beleza, que ao entrar numa igreja eu encontro ali a expressividade, o encantamento do barroco com tudo feito de modo auricular no sentido mais latino. Tem dor ali, tem sangue, tem sofrimento, tem desespero. Quando eu dou o exemplo de Ouro Preto é porque, sem dúvida, agora nós temos essa circunstância. O Brasil não pode simular que não haja nenhum tipo de dano, que é só a retirada de um metal e a colocação. Nos anos 1960, ainda durante um tempo ditatorial, havia uma campanha chamada Ouro para o Bem do Brasil. Ouro para o Bem do Brasil em que as pessoas faziam doação, suas alianças, seus anéis, para poder ajudar até um determinado momento ali da nossa economia. Hoje a gente tem esse ouro como um mal no Brasil. Isso significa que é preciso sim que haja um controle internacional para que aquilo que é retirado de modo danoso, de modo homicida, que isso não se transforme depois em algo que a gente possa ter no nosso uso no dia a dia, como se fosse inocente. Porque não é inocente, isso tem que vir à tona. Não é negar o negócio, é tornar o limpo e, portanto, menos sangrento. Alexandre, o Banco Central diz que sua competência é fiscalizar apenas ouro no momento em que ele entra no mercado financeiro e não na fase de extração. Muito bem, pode ser uma boa justificativa, mas diante desse aumento exponencial de extração ilegal do ouro, será que não deveria ser o momento de revisar essa posição do Banco Central? Acredito que não, Ana. Pelo seguinte, quer dizer, pela própria definição, o Banco Central, a jurisdição dele se limita ao mercado financeiro. Mas se você for expandir os limites do poder de polícia do Banco Central, ele também não tem a capacidade técnica para isso. Quer dizer, você vai ter que mandar funcionário do Banco Central parar de garimpo. Já tem, né? Você tem o Ministério das Minas e Energia, quer dizer, não se chama mais Ministério das Minas e Energia. Mas, enfim, tem toda uma burocracia que já deveria fazer isso. Tem uma polícia federal, tem o Ibama, enfim, tem uma série de outros controles. Acho que isso está fora do que seria o domínio natural do Banco Central do Brasil e de qualquer banco central no mundo. Agora, isso dito, o Banco Central, no momento, tem que ter as regulações para garantir que, quando entra no mercado financeiro, ele chega devidamente documentado. E aí, a responsabilidade de alguém é produzir uma documentação que, de fato, ateste daquilo que o... Ela falou que não vende atividade ilegal. A gente não quer ouro de atividade ilegal, a gente não quer carne de atividade ilegal. A gente quer coisas que sejam produzidas de acordo com a lei.